Quem lucra com a prostituição infantil não pode alegar que houve consentimento da menor explorada ou que foi enganado em relação à idade dela para se eximir de culpa. A decisão é do STJ ao reverter decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina envolve uma menina de 16 anos que trabalhava como prostituta em um bar. Os administradores do estabelecimento alegaram que não sabiam que a jovem era menor de idade, já que ela aparentava ser adulta. O tribunal catarinense aceitou os argumentos da defesa de que a adolescente fazia programas de livre e espontânea vontade. A ação chegou ao Superior Tribunal de Justiça e, por unanimidade, a quinta turma modificou a decisão da segunda instância. O relator do caso, o ministro Joel Ilampa Sjornik, destacou que, de acordo com o entendimento do STJ, o consentimento da vítima é irrelevante nos casos de exploração sexual de criança e adolescente. A nova sentença leva em consideração a vulnerabilidade e a imaturidade presumidas dessas faixas etárias, como explica esta advogada. Esta atitude de saber a idade cabe ao adulto, cabe àquele que está ali subrogando aquela vítima, cabe ao eventual empregador, cabe ao responsável na relação. Todas as decisões são para proteger a criança e o adolescente no seu desenvolvimento sexual saudável, biologicamente e moralmente. Legenda Adriana Zanotto